Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. O texto hoje está em Lucas 19, versos 8 a 10. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quando Zaqueu se encontrou com Jesus, em contraste com a sua vida pregressa, houve arrependimento. E a prova disso está nessas palavras, quando ele diz que devolveria quatro vezes mais a quem ele tinha roubado e daria metade da sua fortuna aos pobres. Ele ficou com praticamente nada, mas o importante é que o melhor de tudo ele recebeu. A salvação que veio através de Jesus. Que hoje haja salvação na sua casa também. Oremos? Senhor Deus, que possamos ter um encontro hoje com Jesus. E assim como Zaqueu se entregou totalmente a ele e também restituiu a quem ele tinha lesado, que nós possamos encontrar salvação em Jesus, amá-lo de todo o nosso coração. E também tentar recuperar os cacos dos nossos relacionamentos. Oramos em nome de Cristo. Amém.